SEGA SEGA Pessoas, é isso mesmo que vocês estão vendo Sonic 3 Angel Island Revisited É, é, o que que eu tenho? Isso aqui é... Basicamente isso aqui é o Sonic, cadê meu controle? Isso aqui é basicamente Sonic 3, só que é um port pra PC, então é muito melhor Tá, beleza Nossa, tem como fazer... tem como pular várias vezes É basicamente um Sonic 3 portado pro PC, onde você pode fazer algumas coisas, aparentemente você pode botar mods aqui Mas é basicamente uma experiência do Sonic 3 de Mega Drive certinha, original assim, só que pro PC Então eu tô muito ansioso que eu tô aqui com o meu controle de Xbox, que não é original, pra gente estar testando esse negócio aqui Bom, vamos lá então, normal game, eu já joguei um cadinho desse jogo aqui Mas eu queria iniciar um novo jogo Tem como apagar esse save aqui não? Tipo, fácil de funcionar... Ah, delete! Sim! Sim! Ah, garoto! Vamos lá, o jogo tá com som bem alto nas minhas orelhas Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui Porque senão meus chímpanos explodem Tá Knuckles É ele, meu, é o Knuckles É o Knuckles Vamos tentar nesse vídeo aqui passar pelo menos, sei lá, de dois mundos Pelo menos a gente não jogar nada aqui Ó, cara, já comecei ruim, meu Eu sou muito ruim em alguns jogos Como, por exemplo, esse daqui Ah, eu tô começando a acompanhar mais a série, a saga de Sonic, galera Por causa que eu não sou muito, assim, eu não sou muito disso Acompanhar todos os jogos Eu joguei o Sonic 1, 2 e 3 E o CD Mas, assim, eu nunca fui mesmo, às vezes, zerar, assim, o jogo até o final Ou ver bastante sobre o jogo Eu recentemente vi game pra descompanhar Do Sonic 1, do 2 e do CD Porque eu tô tentando ver mais na ordem de... De... Ordem de... Dada de lançamento, ó, né Primeiro eu acho que foi o Sonic 1, depois o 2, depois o CD, depois o 3 Depois o Sonic Knuckles Mas nesse Sonic 3 eu vou tentar ver a versão do Sonic 3 e Knuckles logo juntas Porque o Sonic Knuckles era basicamente... O Sonic 3 e Knuckles é basicamente um negócio que quando você coloca uma fita na outra Cara, que dá pra girar, que da hora Eu não me lembro disso aqui Mas... É basicamente um é o complemento do outro Então se for logo ver logo os dois de uma vez Já... É... Encurta um pouco o nosso tempo, né Ai, droga Sai, 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 sai Ah, esse aqui dá... Esse aqui dá aquele boost pra frente Eu dei um boost na frente exatamente no espinho É, galerinha O jogo não tá para brincadeiras Eu tô adivinhando a música, galera Não é muito... Cara, cara cagada, eu descobri uma estratégia Não, não Ah, droga Eu gosto de ficar fazendo... Botando o negócio pra ficar pra cima assim Entendeu, ó Tá, 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 tá Cara, eu gosto muito de Sonic, meu Ai Travei ali Voltei Ah, não tem glitches Ó Vamos lá Agora é ato 2, né Vai... Ah, não Eu não queria... Eu não queria... Eu não queria... Eu não gosto desse... Desse minigame aqui Tipo, ele é legalzinho Mas ele é muito... Assim... Não sei explicar É melhor a gente parar de falar e jogar, né Não tô muito acostumado com isso aqui Mas não é ruim, não Eu gosto desse minigamezinho Eu gosto de mais ver os outros jogando do que ver eu jogar Como assim ver eu jogar? Do que eu jogar, né Assim Eu acho que se a gente não fizer isso Essa... Essa zigue-zague que eu tô fazendo Vamos rápido Ah O D-pad também... Também vira também, que legal Tem um jeitinho certinho pra você fazer o negócio Não, aqui mesmo Aqui mesmo Tá muito rápido, meu Achei Consegui Muito bonitinho, mano Muito bonitinho Conseguimos aí o primeiro esmerador do caos Se fosse no Minecraft Esmerador do caos seria... É... Verde, né Mas aqui tem esmerador de várias cores Não, eu não quero voltar Eu não quero voltar O plano de que não sai do mal do bolinha, meu Vai lá, Sonic Não, não, não Ele volta pra cá, meu Vai, desce Água Eu não gosto de água Ó, tem um negócio aqui de... De bolha Será que é um negócio de gente resistente à água? Não sei Pula, Sonic Aí Não Ai, eu não tô nem encostando Eu não tô nem encostando Ah, cara Agora encostei Vai Isso Ficou muito bonitinho Aqui, aperta esse treco aqui Ok, caiu de novo Não Obrigado Calma Não, cara O que é isso aqui? Isso aqui é um ataque... No ar? Eu tenho que testar isso aqui depois Caraca, Sonic andou no teto É realmente isso Droga Usei no time errado Calma, de novo Aê Nossa, foi muito longe Ah, garoto Não, 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 não Calma, Sonic Aê, foi Teus veio junto comigo Tá daqui, Teus É uma vida Nossa, ela vibrou Eu acho Vai, vai Caramba Para de ser burro Sonic Caraca Aê Tá bom De novo Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Ah Vai desaparecer Vai aparecer Apareceu Tá, tem coisa aqui dentro Caramba Toma essa Para de quicar, meu Morre Ele não morre Macaco com grandes braços Special stage Special stage? Não sei Bônus stage Foi um... Foi um bônus stage bem curto Vamos lá Tá Eita Corre, corre, corre Quero ficar aqui atrás Ai Não foi uma boa ideia 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 Ai, não foi uma boa ideia Droga Tá, não faz mal Não faz mal Não faz mal Perdemos só 80 80 rins Não faz mal, né Sai, sai, sai Morre Morre Não quero você aqui Tá, basicamente isso, né Vem cá Vem cá Vem cá Não Não Eu fiz um grito alto demais Bom, de novo, né Vamos Não digo que volta tudo do começo Tá, a gente volta tudo do começo, não Eita, nós Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mano O Sonic não tem velocidade Como assim? O Sonic não vai com velocidade Como assim, meu? O Sonic tá um alerta demais Tá Vem cá Robotini Que eu vou te pegar Agora você vai, né Eu ia passar de duas nesse vídeo aqui Agora eu vou passar só de uma agora Porque eu tô perdendo tempo à toa aqui Cara, mas não entendi Ó, vou pegar um Um spin dash agora, hein Vai Tá muito lento, meu Vai, vai, vai Vai Tá bugado Só pode, mano Olha isso Cara, eu não entendi, meu Eu não entendi Se fala isso é bug Se isso aqui é proposital De eu ficar ali Te levar dano à toa Eu não entendi Vamos de novo Vai, cara Tô cansado já, meu Obrigado, Tails Cara, eu vou perder todas as minhas vidas Na primeira fase, mano Primeiro estágio, mano Na primeira zona, na verdade, né Mano, eu não tô entendendo, meu O Sonic fica lento do nada Olha lá Vai, vai Cara, na primeira eu consegui Não, meu ringue Nunca apertei tão forte num botão assim na minha vida, meu Cara, eu não entendo, meu Vai lá, Tails Não, 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 não Não foi dessa vez Morri É esse o vídeo, galera Espero muito que vocês tenham gostado Tchauzinho